Eu estarei aqui, todos os sábados, a partir das 15 horas, trazendo um programa das crianças para Cristo. Vocês vão ver. Temos programas especiais, músicas, corinhas e tantas coisas. O nosso programa é mais para as crianças. Mas como os adultos também têm um pouquinho de criança dentro de si, aqueles que quiserem assistir, sejam sempre bem-vindos, serão sempre bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe. Mas queremos dizer que contamos com a sua presença, com os pequeninos, os seus filhinhos, os seus sobrinhos, os seus primos, todos os pequenos que puderem estar conosco, nós vamos agradecer a sua presença. E certamente eles estarão aprendendo as coisas que Deus tem para a vida deles. E quando eles crescerem, a Bíblia diz que até quando envelhecerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Deixe seus filhinhos, deixe seus pequeninos, suas crianças, ouvirem a palavra do Senhor. E vocês vão ver, e eles vão gostar. Nós teremos uma hora, das 15 às 16, falando só para as crianças. Com música, com historinhas, todas movimentadas, todas cruzadas para as crianças. Tenho certeza que vão amar muito. Que Deus abençoe. Conto com vocês. Aqui é a educadora religiosa, por Ejeda Samanievo. Ou, se vocês preferirem, a Tia Pura. Eu estarei aqui, todos os sábados, a partir das 15 horas, trazendo um programa das crianças para Cristo. Vocês vão ver. Temos programas especiais, músicas, corinhas e tantas coisas. O nosso programa é mais para as crianças. Mas como os adultos também têm um pouquinho de criança dentro de si, aqueles que quiserem assistir, sejam sempre bem-vindos. Serão sempre bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe. Mas queremos dizer que contamos com a sua presença, com os pequeninos, os seus filhinhos, os seus sobrinhos, os seus primos. Todos os pequenos que puderem estar conosco, nós vamos agradecer a sua presença. E certamente, eles estarão aprendendo as coisas que Deus tem para a vida deles. E quando eles crescerem, a Bíblia diz que até quando envelhecerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Deixe os seus filhinhos, deixe os seus pequeninos, as suas crianças, ouvirem a palavra do Senhor. E vocês vão ver. E eles vão gostar. Nós teremos uma hora, das 15 às 16, falando sobre as crianças. Com música, com historinhas, todas movimentadas, todas práticas para as crianças. Tenho certeza que vão amar muito. Que Deus abençoe. Conto com vocês. Aqui é a educadora religiosa, Curejeda Samanievo. Ou, se vocês preferirem, a tira pura. Eu estarei aqui, todos os sábados, a partir das 15 horas, trazendo um programa das crianças para Cristo. Vocês vão ver. Temos programas especiais, músicas, corinhas e tantas coisas. E o nosso programa é mais para as crianças. Mas como os adultos também tem um pouquinho de criança dentro de si, aqueles que quiserem assistir, sejam sempre bem-vindos. Serão sempre bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe. Mas queremos dizer que contamos com a sua presença. Com os pequeninos, os seus filhinhos, seus sobrinhos, seus primos, todos os pequenos que puderem estar conosco. Nós vamos agradecer a sua presença. E certamente, eles estarão aprendendo as coisas que Deus tem para a vida deles. E quando eles crescerem, a Bíblia diz que até quando envelhecerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Deixe seus filhinhos, deixe seus pequeninos, suas crianças, ouvirem a palavra do Senhor. E vocês vão ver, eles vão gostar. Nós teremos uma hora, das 15 às 16, falando sobre as crianças. Com música, com historinhas, todas movimentadas, todas para as crianças. Tenho certeza que vão amar muito. Que Deus abençoe. Conto com vocês. Aqui é a educadora religiosa, Cureira Samanievo. Ou, se vocês preferirem, a Tia Pura. Eu estarei aqui, todos os sábados, a partir das 15 horas, trazendo um programa das crianças para Cristo. Vocês vão ver. Temos programas especiais, músicas, corinhas e tantas coisas. E nesse programa, mais para as crianças. Mas como os adultos também tem um pouquinho de criança dentro de si. Aqueles que quiserem assistir, sejam sempre bem-vindos. Serão sempre bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe. Mas queremos... Um, dois, três palavrinhas. Um, dois, três palavrinhas. Amém? Amém? Com seu corpo dai louvor Com uma mão Adeus Dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dai louvor Com uma mão, outra mão Adeus Dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dai louvor Com uma mão, outra mão Com o pé Adeus Dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dai louvor Com uma mão, outra mão Com o pé, outro pé Adeus Adeus Dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dai louvor 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 Adeus 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 Dai louvor com todo o ser Com todo o corpo a Cristo Dai louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dai louvor Com uma mão, outra mão Com o pé, outro pé, a cabeça Alô, boa tarde queridas crianças, aqui estamos para poder estar com vocês. Vocês gostaram? Muito bem, eu estou gostando imensamente de estar com vocês nessa tarde, hoje é uma tarde muito especial, amanhã eu não posso estar com vocês, mas como do dia de amanhã vamos fazer hoje, e nós vamos aqui falar de uma coisa muito, muito importante para a nossa vida, de coisas, de fatos que aconteceram no passado, de histórias bíblicas que aconteceram, o porquê da Páscoa e para quê? E o que é a Páscoa? Você sabe, meu querido, você já ouviu falar, certamente, bombons, chocolates, não é? Ovos, mas vamos ver se realmente isso é a Páscoa. Então, nós vamos ter algumas informações para vocês, crianças. Está bem, mas nesta tarde, com muita alegria, nós estaremos agradecendo a Deus por esta tarde tão linda que Papai do Céu nos está dando. Todos os dias são maravilhosos na presença do Senhor, todos os dias são maravilhosos na presença do Senhor, e a criança está sempre na presença do Senhor. Vocês sempre estão, crianças queridas. Então, ore comigo, fale comigo, vamos agradecer? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Jesus. Está bem? Senhor Jesus, obrigada por esta tarde tão linda, por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos dá. Nos abençoe, Papai do Céu, que nós entendamos todas as histórias que aqui serão contadas, as músicas lindas, músicas especiais, próprias para este dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Que assim seja, né? Então, meus queridos, amém por tudo que nós vamos ver e ouvir. Vamos ouvir uma história muito, muito especial que será contada para vocês. Desde a primeira Páscoa. O que que aconteceu? Como é que foi a primeira Páscoa? Vamos ver, criança? Vamos ver, crianças lindas? Eu quero que vocês aprendam. Vocês têm que aprender, precisam aprender e por isso que nós estamos aqui. Tudo bem. Então, vai começar agora essa linda história da primeira Páscoa. Como foi? Deixe-me o povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó. O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois, ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito. Cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então, ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse, Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito. E todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes às portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus. Mas os primogênitos dos egípcios morreram. Até mesmo o filho do faraó. Finalmente, o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Quem foi que disse que a Páscoa é a festa do coelhinho? Não é, não. A Páscoa é a festa do cordeiro. O cordeiro ressuscitado. Cordeiro da Páscoa que trazes pra mim Ressurreição e amor sem fim Ressurreição e amor sem fim Cordeiro da Páscoa que trazes pra mim Cordeiro da Páscoa, pra quem ele vem Vem pra você e pra mim também Vem pra você e pra mim também Cordeiro da Páscoa que trazes pra mim Cordeiro da Páscoa, quem você é? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré Cordeiro da Páscoa, quem você é? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré Eu sou Jesus Cristo de Nazaré Viva Jesus! Viva! Porque somos crianças, alguns pensam talvez E não entendemos de assuntos tão reais Nós sabemos, porém, que Jesus veio aqui E por nós lá na cruz, triste morte sofreu Páscoa, Páscoa, porque isso simboliza pra você Páscoa, Páscoa, porque isso simboliza pra você É somente doelhos e ovinhos de chocolate Como ele pra que o povo Jesus Deu a vida por amor Nós sabemos que o mundo comemora a Páscoa De maneira agradável para nós, crianças Mas existe algo mais, meu querido Jesus Veio ao mundo e morreu, triste morte na cruz Páscoa, 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 porque isso simboliza pra você Páscoa, 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 porque isso simboliza pra você Páscoa, 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 Pois, additive abla Páscoa, Páscoa, o Cristo simboliza pra você Páscoa, Páscoa, o Cristo simboliza pra você Essa noite, tu é luz, e ovinhos de chocolate O amor em que o bom Jesus deu a vida por amor O amor a você, Páscoa, simboliza liberdade pra você O amor a você, Páscoa, simboliza liberdade pra você O amor a você, Páscoa, simboliza liberdade pra você Por amor a você, Senhor Por amor a você, Senhor E por isso é que nós fazemos E contamos estas histórias Das coisas que aconteceram no passado Vocês viram o que significa A primeira Páscoa Não é uma só Tem mais outra que depois nós vamos contar Qual é a segunda? Mas a primeira Vocês já ouviram Talvez viram filmes Sobre a saída Do povo do Egito Aquele povo Que estava sofrendo Esse povo Estava sendo sacrificado E aquele farol Era um homem muito mau Castigava e obrigava a trabalhar Sem ganhar dinheiro E um dia a palavra de Deus diz Que o Senhor se lembrou Do seu povo Dos hebreus Se lembrou E então enviou um homem Para tirar o povo de Deus dali Dessa mão Dessa mão tão terrível Desse homem do faraó Então crianças Ele só deixou sair Depois de várias pragas Você se lembra Quantas pragas Deus mandou para os egípcios? Para o povo de Deus não Mas para os egípcios sim Foram cinco Com mais cinco Foram dez pragas E a última praga Qual foi? Olha A última praga Foi quando este homem Deixou o povo de Deus Sair do Egito Foi quando houve A morte dos primogênitos Então havia que se sacrificar De se sacrificar um cordeiro E o sangue dele Seria colocado nos umbrais das portas Assim do lado de fora O sangue dos cordeiros E sabe o que mais? Eles tinham que comer Essa carne assada Mas bem assada Não era cozida Não era frita Era assada Bem assada E também As folhas que eles comiam Deveriam de comer Seriam folhas amargas E assim Deus cuidou desse povo E esse povo Finalmente Saiu do Egito Mas precisou Da parte de Deus Muitas coisas Que Entristeceram os egípcios E o faraão Por fim Quando ele perdeu O seu primogênito O seu filhinho querido Quando passou O ancho da morte Ferindo todos os primogênitos Feriu também O filho do faraão Aí vocês estão vendo Como é a mão do senhor Quando ele fala O que vai fazer Ele faz Esta Foi A primeira Páscoa Mas eles Fizeram Rigorosamente Eles cumpriram Mas e hoje em dia O que será que está acontecendo? Ninguém é escravo Hoje em dia Ninguém precisa sair De uma terra Para outra Mas agora Nós temos Outra Coisa Sabe? Porque As pessoas Desagradam Muito a Deus Todos os dias E Nós também Inclusive nós Mas nós Temos Um advogado Nós temos Um Deus E Senhor Que é Jesus Cristo O Filho De Deus A Ele Nos damos Toda a glória E toda a honra Viu criança? E nós Aceitamos O sangue De Jesus Porque esse sangue Que eles colocavam Nas portas Significava O sangue De Jesus E aquele Cordeiro Morto Significava Jesus O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Viu criança? Eu estou Procurando Ser bem Clara Com vocês Mas Agora Jesus Veio Para nos Dar Vida E vida Em muito Muito grande Em abundância Muito 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 Viu? Ele quer que nós Vivamos E sejamos Felizes E que nós Obedeçamos Jesus Mas Acima de tudo Nós Precisamos Fazer uma Coisa E essa Coisa É aceitar A Jesus Como Nosso Salvador Aí Vai acontecer A segunda Páscoa Vamos ver Alguma Coisa Sobre o que Que aconteceu Por que É que nós Agora Não falamos Tanto Da Da saída Do povo Do Egito Mas nós Vamos falar Agora De Jesus Cristo Tudo é Importante Isso É história Do povo De Deus Agora Vamos ver A nossa História Agora Depois Que Cristo Veio Ele Veio Para nos Dar Vida E sabe Depois Depois Que vocês Virem O restante Dos corinhos Cantados Das histórias Cantadas Que vocês Vão ver Eu vou Explicar Um pouquinho Mais Tá bom Porque eu não Quero cansar Vocês Sabe Eu amo Vocês Muito E eu quero Que vocês Entendam Tudo Que eu estou Contando Para vocês Vocês estão Me entendendo Sim Então Vamos Passar Para ver Outras Músicas Com a História Da Páscoa Agora Com Jesus Cristo Tá bom Meus queridos Daqui a pouquinho Vai ser colocado Eles estão Preparando E vocês vão ver Tá bom Meus queridos Olha Um beijo Para vocês Eu amo Vocês Muito Porque vocês São crianças Lindas Crianças De Cristo Jesus Crianças De Jesus Cristo Crianças Do Senhor Vamos ouvir Um pouquinho Mais Crianças 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 O amarelo nos lembra as cores do céu Lugar preparado pra quem for fiel Mas entrou o pecado e nos separou Deixou tudo preto e escuro ficou Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz Lavando com sangue vertido na cruz Branquinho, limpinho e alegre hoje estou Coração lavado, o pecado tirou Pagando o preço Jesus meu Senhor Como árvore verde bem forte estou Raízes firmadas na rocha um Senhor Raízes firmadas na rocha um Senhor Poderinho da Páscoa que trazes pra mim Amor, perdão e a salvação Amor, perdão e a salvação Poderinho da Páscoa quem é Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo de Nazaré Páscoa 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 Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de Senhor e Salvador C de Cristo, o caminho para o céu Ó de orientador Ó de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A 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 Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A 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 Porque eu sei que vocês são crianças inteligentes Muito bem E agora, por que que eu disse pra vocês a segunda Páscoa? Eu não sei se vocês já viram em quadros na casa de mamãe, da vovó, da titia Onde Jesus está sentado com os seus discípulos Muito bem, já estava perto de sacrificar em Jesus Bem perto, estava se aproximando o dia da crucificação de Jesus E Jesus mandou que um de seus discípulos fosse pegar um cordeirinho Que estava lá amarrado E que levassem para Jesus E sabe o que aconteceu? Esse burrinho, esse bichinho que soltaram Levaram para Jesus e Jesus montou nele E veio andando E todos disseram, eu rei, eu rei E jogaram seus vestidos E jogaram tanta coisa Panos, tapetes E falavam, osana bendito que vem em nome do Senhor O povo fez isso Mas depois, um tempo depois Jesus sentou com seus discípulos E na mesa onde Jesus estava Havia, havia pão E havia vinho O pão Ele falou Esta é minha Páscoa Vocês têm que fazer Todas as vezes que fizerem Em memória de mim Mas ele já estava anunciando a sua morte Mas ele já estava anunciando a sua morte para os seus discípulos Talvez os seus discípulos Nem todos entendiam O pão significava o corpo de Cristo O vinho O sangue de Cristo E ele falou E ele falou Fazei Todas as vezes Em memória de mim Jesus falou Fazei em memória de mim E nós Até hoje Fazemos A ceia do Senhor A santa ceia Em memória De quem, crianças? De Jesus Cristo E Jesus Cristo Morreu Para nos salvar Ele sim Nos amou E nos amou Muito Sabe que a palavra de Deus diz? Que ele nos amou De tal maneira Que deu seu filho unigênito Isto é Deus Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Então, meus queridos Nós vamos passar Para outra parte Do nosso programa Mas tudo que eu queria Era que vocês entendessem Que a Páscoa Não é só chocolate Ovinhos Nada contra É gostoso Eu também gosto De comer É gostoso Todo mundo gosta Mas sabe de uma coisa? Isso é comércio Nada contra o comércio Tem que trabalhar Todo mundo Para ganhar O seu dinheiro O seu sustento Mas Vocês não podem esquecer Que a Páscoa Não é só comércio Não é só chocolate Mas é O que que é? É Jesus Cristo Jesus Cristo Não ficou morto Não Ao terceiro dia O que aconteceu? Alguém pode me dizer? Ah Ele ressuscitou E depois de quarenta dias Subiu para o céu Uma nuvem o levou para o céu E lá ele está com o pai Esperando por nós Viu criança Esta é a história Mais linda Que eu posso contar Para vocês A história Mais bonita E a história Mais verdadeira Extraída Da santa palavra De Deus A Bíblia Sagrada Tudo o que aconteceu E tudo o que você Precisa fazer Não somente você Criança Mas também Se algum adulto Se ver nos ouvindo Eu sei que vai concordar Comigo Que Deus abençoe Você criança Que Deus abençoe A todos vocês Que estão nos ouvindo Vamos ter um momento De intervalo E depois Nos vamos voltar Com alguma coisinha Mais Mas rapidamente Está bem? Obrigada Ficam com Deus Aguardem um pouquinho Não saiam daí Tá? Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Sei que ele me ama De verdade Sei que ele me ama De verdade Seu nome é Jesus Caminho, verdade E luz Seu nome é Jesus Caminho, verdade E luz O meu Deus é seu amor Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Sei que ele me ama De verdade Sei que ele me ama De verdade Seu nome é Jesus Caminho, verdade E luz Seu nome é Jesus Caminho, verdade E luz Jesus é meu amigo Jesus ama a cada um 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 Agora eu queria falar algumas palavras Para os irmãos que estão em outros lugares E não entendem Mas são inteligentes Eles estão entendendo o nosso programa Eles falam espanhol E quem fala também inglês às vezes fala espanhol Entende? Pois bem Eu lhe vou dizer Queridos meninos Que se encontram em outros países Latinoamericanos Ou não sei Em qualquer outro país Que fale espanhol Por favor Me gostaria Que vocês estiverem entendendo Por menos As músicas que eles estamos Presentando Esta tarde Estamos falando Um pouquinho sobre a Pascua de Jesus Sobre a Pascua A verdadeira Pascua Não a Pascua de Comercio Mas a Pascua do Senhor Jesus A primeira Pascua Eu lhes disse Eu lhes ensinei em português Que era quando saiu O povo que estava em Egito E salieron com Moisés E atravessaram o Mar Rojo Sabe queridos? Então Foi nessa ocasião Quando se produziu a primeira Pascua Quando houve o arrepentimento Tuvieron que matar um cordeiro Sem mancha Sem nenhum pecado E representava Ese cordeiro Jesucristo E colocaram A sangue Sobre as portas Assim quando Pasou o ángel Ele veia Que havia sangue E ninguém moria Em essa casa Nenhum Nenhum Primogênito Poderia morir Mas os outros Que não obedecieron Ao Senhor Como inclusive O filho do faraó Ele moriu E só depois Que tudo isso aconteceu Foi que ele deixou Que seu povo saiu Que seu povo saiu Com Moisés O restante Em outra ocasião Le contamos Mas quero dizer Que essa foi A primeira Pascua E as pessoas Comieron a carne De ese cordeiro Bem asada Não era cozida Ni era frita Era bem E asada E a comiam Todo O que sobraba O que sobraba O que sobraba Mas foi assim Que Deus Ordenou A Moisés E Moisés Enseñou Al povo E hoje dia Eu estou contando A vocês Para que sobraba Um pouquinho De a primeira Pascua E a segunda Pascua Que foi Jesus entrou Em Jerusalém Montado Em um jumento E Em um burrito E a gente O aclamava Vocês sabem Se chama Parece que É o domingo De Ramos Que llaman No Quando Jesus Resucitou Ele entrou E todos Decían Que ele era rei Um pouco Mais tarde O estaban Crucificando Decían Crucifiquenlo 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 E todavia Pilatos Decía Hay un Hombre Que pode ser Cambiado Por Jesus O nome De ese Era Barrabás Pero No quisieron Cambiar A Jesus Eles queriam Que Jesus Haga sido Crucificado Pero antes De la muerte Ele se sentou Con sus discípulos E comió La ultima Pascua O sea La segunda Que yo les estoy Explicando Queridos Aqui havia Pan E aqui Habia Vino Então Comieron El pan E comieron El vino E tomaron El vino El pan Significaba El cuerpo De Jesus El vino Significaba La sangre De Jesus Y el dijo Hagan esto Todas las veces En memoria De mi Y nosotros Los evangélicos Hoy en día Que creemos En Jesucristo Y seguimos La palabra Del Señor Realizamos La santa Cena Una vez Por mes En nombre Del Señor Hasta que El vuelva Hasta que Yo vuelva No hay un Tiempo Determinado Cuando Podemos Parar De hacer No Hasta la Segunda Venida De Cristo Hasta que El vuelva Cuando El venga A llevar A su Pueblo A llevarme A mi A llevarte A ti Niño Querido Yo sé Que es Un poquito Grande Mas Es el Día Que yo Tengo Para Explicarles Alguna Cosa De la Pascua Miren Yo no Tengo Nada Contra Los chocolates Los huevitos De Del coelho Del Ay me olvidé El nombre De este Bichito Y que Salta Entonces Nada Contra Ellos Es lindo Yo también Como A mi Me gusta Pero no Como la Pascua De Cristo Es Completamente Diferente Puede Comer Su chocolate Su dulcecito Querido Mas Separado Aquí La Pascua De Cristo Es Diferente Esta Otra Pascua Que el Pueblo Realiza La Gente Realiza Es Comercio También Nada Contra El Comercio Entendieron Un Poquito Yo sé Que es Un Poquito Difícil Pero Yo sé Que Ustedes Son Niños Inteligentes Que Hablan El Español El Castellano Muy Bien Mejor Que Yo Y Pueden Comunicarse Con Los Otros Niños Entonces Mis Queridos Yo Les Deseo Que Tengan Una Feliz Una Feliz Pascua Y Sean Siempre Muy Felices Que El Señor Los Bendiga Ricamente Grandemente Y Pueden Comer Sus Chocolates Por Favor Mas Recordándose Que Cristo Derramó Su Sangre Por Usted Y Que Lo Que Usted Tiene Que Hacer Como Ya Yo Les Conté En Otras Oportunidades Acepta A Jesús Como Su Señor Y Su Salvador Vamos A orar Vamos A Agradecer A Jesús Porque Él Vino Para Darnos Vida Él Murió Para Darnos Salvación Eterna Y Él Va A Volver Crean Que Jesús Está Volviendo Ya No Demorará Mucho Tiempo Él Está Volviendo Y Va A Volver Para Llevar A Su Pueblo Y A Usted Niño Querido Usted Quiere Vivir Con Jesús Para Siempre Yo Quiero Usted Quiere Si Entonces Vamos A Agradecer Al Señor Por Este Milagre Por Esta Cosa Tan Linda Por Su Palabra Señor Dios Y Eterno Padre Te Agradecemos Señor Por Esta Oportunidad Por Esta Emisora Señor Que Está Transmitiendo Tu Palabra Señor Somos Apenas Instrumentos Señor Jesús Bendice Cada Niño Bendice Señor A Cada Persona Que Nos Oye En Esta Tarde Gracias Te Damos Señor Por La Salvación En Cristo Jesús A Señor A Graças Por Esta Emisora WW 74 TV Que Está Transmitiendo Por Todas Las Personas Señor Que Están Aquí Señor ajudando-nos para que este programa seja transmitido graças Senhor graças Padre em nome de Jesus te agradecemos amém Senhor amém